Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar algumas plantas para vocês, né? Como estão aqui no meu jardim, no meu quintal, né? Ó, a peperônia que eu replantei aqui, ó, porque aqui tem umas plantinhas no meio, né? Ó, ela tá se desenvolvendo, né? Lenta, mas tá indo aqui, viu? Ó, tem folhinhas novas vindo ali, ó. Então ela tá assim, é uma planta que eu, é a segunda vez que eu tô cultivando, né? A primeira eu perdi e essa daqui foi a minha irmã que me deu de presente. E aí eu fiz o replante dela pra essa bacia aqui maior e vamos ver aqui o desenvolvimento dela, né? É uma planta linda, não considero ela de fácil cultivo, né? Pelo menos pra mim, né? Que eu tô passando pra vocês aqui a minha maneira de cultivo, meu conhecimento aqui, eu acho que ela não é de fácil cultivo. Mas ela tá se desenvolvendo, né? Espero que ela se desenvolva bem aqui. Aí aqui eu tenho essa calícia, ó, ela já floriu, né? Dá um acho floral, tem vídeo aí no canal, com as florzinhas lilás, bem bonita. Aí depois da floração ela ficou feinha, eu trouxe ela pra aqui e ela tá assim, ó. Eu tenho três variedades dessa planta, né? Eu tenho essa, a varinha é gata e a verde. Tá assim. Ô, Andy! Ó, pessoal, na hora do vídeo os meus cachorros vêm fazer barulho. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Ó, pessoal, eu tive que colocar eles pra dentro, senão eu não gravo vídeo não, viu? Eles tão correndo aqui no quintal. Na hora que a gente vai gravar, começa a fazer barulho, né? Ó, aqui, pessoal, é um vaso reciclado. É um tubo de TV bem grande, ó, com aquelas TVs antigas. E aqui eu plantei, eu fiz uma mistura aqui, né? Aí tem o beijinho. Tenha comigo, ninguém pode ali, ó. Tem uma mudinha aqui da minha calícia variegata. E tem umas mudas aqui que eu ainda não tirei daqui, ó. Que é a árvore da felicidade, né? Ó, quem me acompanha sabe que eu vendi o meu vaso bem grande que eu tinha lá na minha varanda. Foi a necessidade, né? Antes de eu vender, eu tirei umas galinhas e eu plantei aqui, ó. E elas pegaram, né? E ela tá assim, eu tenho que comprar um vaso ou conseguir um vaso reciclado grande pra mim tá plantando ela, né? Essa comigo ninguém pode também, logo mais eu vou ter que tirar ela daqui, ó. Aí ali eu tenho a aglaonema, o cafezinho de salão, ó. Na garrafa pet ainda, viu? Tenho que também replantar. Mas o problema aqui é vaso, né? Porque as minhas plantas, né? A maioria são em vaso. A maioria não, quase todas, né? Aqui, ó. Eu tenho esse beijinho aqui. Que lindo que é. Tá junto com a minha... Clúzia. Ó. A minha Clúzia variegata aqui. Tá bem bonita. Ó. Ela tá bem bonita, né? Soltando várias galinhas novas, ó. Quase que eu perdia, viu? Mas ela amou aqui o quintal. Aqui ela tá se desenvolvendo super bem, né? Apesar que tá no vaso, mas ela tá bonita. Ó. E ela tá assim. Aqui eu tenho flor de leopardo, né? Ó. Já floriu. Essa haste que tá secando aqui foi uma haste floral, né? Aí essas aqui são folhas novas. Folha não, né? Galhas novas. Tá bem bonita, ó. Tá no vaso. Também tá bem bonita. Aí aqui eu tenho a minha chefléria, né? Essa aqui é a variegata também, ó. Folhinhas novas. Que também tá em vaso. E também eu tenho aqui a verde, ó. Também que tá em vaso. Ó, pessoal. Eu tenho que fazer adubação aqui nessas plantas, né? Porque eu tô esperando O esterco de gado curtir, né? Porque o esterco que eu tenho ali Não tá bem curtido. Aí quando ele estiver bem curtido Eu saio colocando no vaso, né? Dentro do vaso. Eu cava um pouquinho. Quando eu for fazer eu mostro pra vocês, tá bom? Quem me acompanha sabe que eu não... Que o meu... Meu adubo é um adubo orgânico, né? É... Folhas de... É... Árvore. Esterco de gado. Eu... Casca de verdura também. Eu jogo ali no canteirinho. Depois eu misturo também. Na terra. Aí eu boto dentro do vaso das minhas plantas, né? A adubação é... A adubação orgânica. Eu não uso adubo químico, né? Primeiro porque aqui não vende. Na minha cidade. Na cidade pequena. E não vende. Se vendesse, pessoal. Com certeza eu ia comprar, né? Pra estar adubando. Mas também o... O adubo... Orgânico também funciona muito bem aqui nas minhas plantas, ó. Aqui eu tenho... A Cistácea avariegata, ó. Tá bem bonita. Aqui a minha... A venquinha, ó. Tá bem bonita. Eu tirei uma muda e dei pra uma amiga. E ela tá bonita aqui, ó. Minha orquídea, pessoal, ó. Soltou essa espátula de haste floral aqui, ó. Mas só que não tá se desenvolvendo. Se ela não quer focar. Ó. E eu ansiosa pra ver uma floração dela ainda esse ano. Mas eu acho... Que não sei se essa espátula aqui vai... Pra frente, né? Aí aqui, ó. No chão ali. Deixa eu ir aqui, ó. Aqui eu tenho a tradestante. Aqui é o abacaxi, ó. E aqui... Eu tenho... Essa daqui que é a minha... A Glaunema... Variegata. Tenho essa daqui, ó. Que é roxinha. Aqui um lírio da paz. Meu lírio da paz tá queimando bastante as folhas. E tenho esse beijinho aqui. Coloquei uma galinha aqui, ó. Da flor de cera. Já pegou. Aí aqui... Eu tenho essa alocásia. E aqui, ó. É mudinha dela. Tem essa plantinha aqui que eu não sei o nome. E essa aqui que deu... Essas florzinhas aqui, ó. Essa daqui. Tudo no mesmo vazio, né? Que é meu... Meu imbé, ó. Tá bem grande. Só tá sujo, né? Porque choveu aqui. Ó. Essa daqui que eu fiz o replante. Como ela cresceu, ó. Ela tá até com... O floração, ó. Aqui é a floração dela. Tem essa... E tem essa daqui. Essas folhas novas ainda não deram. Ó. Essa daqui. É uma outra que ela tá soltando. E ela tá assim, ó. Cheia de... De galinhas novas ali. Ali, ó. Minha comigo ninguém pode, né? Que eu mostrei pra vocês que tá bem bonita. Nove. Eu vou passar aqui pra mostrar. Ó. Eu tenho essas amicucas. Nesse vazio reciclado. Ela tá soltando. Ali, uma mudinha lá embaixo. E uma outra aqui, ó. Ela solta essa folha bem... Bem grande. Aqui é a minha orquídea terrestre. E também tem o trevo roxo dentro, ó. Trevinho roxo aqui. E ela tá assim, ó. Aqui é a minha... A minha venca, ó. Tenho que replantar. Tô sem substrato e sem vaso, pessoal. Cuide como eu posso, né? Mas... Aqui só quando chegar o inverno que elas vão ficar bonitas, né? Porque o adubo... A chuvinha é adubo. É... Um adubo muito bom pras plantas, né? Água de chuva. Aqui é a minha muda da minha caricata. Tá soltando uma galinha nova aqui, ó. E aqui eu tenho essa... Essa árvore da felicidade variegata aqui, ó. Tudo no mesmo local, né? Um por cima da outra. Mas é lindo, ó. Tá no vaso também. Ali embaixo. Ó. Vaso reciclado. Aqui, pessoal, é o meu arranjo do abacaxi roxo, ó. Aí, aqui, a minha amarilha laranja, que tá bem bonita, ó. Foi aquela que floriu bastante. Então, por aqui tá assim. Ó, pessoal. Aqui nessa bandeja tem essa... 11 horas, laranja. Ó, acho que é amarela essa daqui. E tem essas mudinhas de coleus, que já pegaram. Ainda tem esse beijinho aqui, que não tá bonito. Então, por aqui tá assim. A minha vinca... Deixa eu tirar aqui, que eu varrei o quintal e põe as folhas, ó. Minha vinca roxinha, ó. Tá com florzinha aberta. Acho que ela pegou, né? Ó. Tá assim. Ali o beijinho também, ó. Tá assim. Minha lágrima de Cristo. Tô sempre fazendo a poda de... Beliscão. E olha como tá. Cheio de galhas novas. E eu tô sempre fazendo a poda, né? Pra ver se vem uma floração. Mas ela insiste em subir. Só que eu não quero deixar ela subir, pessoal. Porque o meu muro aqui é baixo, ó. Aí não presta, né? Pra ela subir aqui. Aqui é o meu primeiro vaso de beijinho. Tem esse rosa e tem esse branquinho. Tá assim, ó. Não tá se abrindo as florzinhas. Toda, né? Ficando abertinha, mas tá assim, ó. Que já tá bem destiolado. Porque é o meu primeiro vaso. Aqui... Tem a 11 horas vermelha que tá querendo abrir. Tá assim também, ó. Não tá bonito, né? Bem florido, mas tá assim, ó. E aqui é a minha bancada com suculenta. E capto. Tenho esse outro trevinho roxo aqui, ó. Que tá vindo florzinha. Meu primeiro... Essa daqui é a matriz. E tem esse... Esse coleus aqui roxinho. Tá bem bonito na latinha. Aqui eu tenho esse outro coleus, ó. Eu fiz a poda. Aqui ainda tá bem florida, né? Essa daqui é a penta. Ó. Tá cheia de cachinho. E ela tá assim, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é a penta lancelata, né? Ó. Aí aqui eu replantei o meu cinésio. Acho que é o cinésio esse daqui, né? Cinésio jaconicense, ó. Ele tava todo verdinho. Aí eu trouxe pra cá. Ele tá se adaptando. Aqui era uma mudinha de... De calade, ó. Que não foi. Uma garrafa perto aqui. Daqui eu vou jogar fora, né? Aí aqui tá assim. Ah, pessoal. Achei o... Esse meu coleus aqui também, ó. Acho que não vai. Aqui a mudinha do meu colado de evilha, ó. Tá florida. Tá cheio de arte floral por aqui, ó. Aí tem essa vinca aqui no vasinho. Então, por aqui tá assim. As bedroegas aqui, ó. Toda aberta. Olha como que tá linda essa minha rosa do deserto, ó. Ela é linda, né? A floração, a florzinha nova. Se abrindo aqui. E ela tá assim. Aqui eu tenho essa vinca. Junto com essa minha rosa do deserto vermelho. Que tá brotando. Minha hortência tá se ajeitando ali, ó. Quase que eu perdi, viu? Ó como que tá a minha rosa do deserto que eu pudei, ó. Todas estão bem esgalhadas. A menos que tá... Aqui não tá muito esgalhada. Só é essa, ó. Essa daqui é aquela vermelha. Também tá esgalhada. Aqui a minha azulzinha que não tem nenhuma flor hoje aberta, ó. Ela tá bonita, mas não tá com flor. Minha mini rosa, ó. Aquela que tava bem florida. Tá acabando. A laranjinha acabou. As florzinhas. Meu gerânio, salmão, tá assim, ó. Daqui já vou tirar. Já tá passado, né? E aí tem essa outra haste aqui. E essa outra aqui. Aí aqui, ó. É o meu hibisco dobrado. Tá assim. É o rosa. Só tá... Por incrível que parece, pessoal. Parece que o rosa... Ó. Tá sem flor. Só tá com uma flor do rosa e uma flor do vermelho. Aqui é a flor do vermelho. E aqui, ó. Do rosa. Só tá... O rosa só tá com a floração. E o vermelho só tá com a floração aqui, ó. E o pé tá bem grande, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Só tá com aquelas duas ali. Ó como o pé tá grande, ó. Ó. Só que só tá com duas flores abertas hoje. Aqui, ó. As vedruega branca. Daqui nasceu aqui sozinha, pessoal. Aí eu deixei, ó. Todo dia dá bastante flor, viu? Cheio de florzinha aberta. Aí aqui eu tenho também a cistácia. Essa daqui é a verde, ó. Que tá com flor. Essa tá numa... Num vaso reciclado ali, ó. Com as latinhas de tinta. E aqui tem essa minha... É... Eu sempre esqueço o nome dessa planta. Calícia, né? A varinha e gata também, ó. Essa aqui é a matriz. Daquelas outras lá que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó. É a chuva de prata. Minha chuva de prata, pessoal. Já floriu bastante. E agora só tá com... Com os botõezinhos aqui formando novamente, ó. Não tem nenhuma florzinha aberta. Ela vai florir bastante. Todas as galinhas dela tá cheia de botão, ó. E deixa eu mostrar aqui o tanto que ela já cresceu, pessoal, ó. Quem me acompanha, né? Sabe que eu perdi a minha chuva de prata. Aquela grande. Que tava enorme. Ela era cultivada aqui, ó. Ali. Aí quando eu organizei o quintal, mas minha irmã... A gente trocou ela de local e ela não gostou. E ela acabou morrendo. Era nesse mesmo vaso, ó. Aí eu fui e comprei outra e ela já tá enorme, ó. É uma plantinha, pessoal, que ela se desenvolve muito bem. E ela também é de fácil cultivo. Mas eu já percebi, viu, que aonde você colocar ela... Não pode tá mudando de local que ela morre. E ela tá assim, ó. Cheia de botãozinho. As folhinhas ficam pretinhas assim, mas é normal. Parece um mofo. Mas é da planta mesmo. Tem gente que fala que é fungo. Não é fungo, pessoal. É um mofo que dá nas folhinhas, ó. Acho que é poeira, né. Aí vai ficando escuro. Porque as folhinhas dela... É aveludada, ó. Aí conforme a poeira vai batendo, né. Pegando poeira vai ficando tipo mofo. Então por aqui tá assim, ó. Meu arranjo com essa suculenta aqui tá bonito. Aqui eu tenho essas árvores da felicidade aqui, ó. Tem essa variedade e tem essa daqui. Tá assim. Meu hibisco tricolou, ó. Tá com algumas florzinhas abertas. Olha como é que tá bonito. Também eu fiz a poda. Não faz muito tempo. Tá precisando ser podada novamente, né. Ó. As florzinhas. Que linda. E não é grande, viu. Ó, pessoal, interessante que essa florzinha ela tá assim, ó. Parecendo muito com a floração do hibisco comum. Que é aquele verde. Já essa daqui, ó. Ela tá bem repicada na... Nas bordas, ó. E mais frocada, né. Ó. E essa daqui não. Que tá mais abertinha. Então tá assim, ó. E a cor tá destacando bastante aqui em cima. Aí aqui é a minha extória vermelha. Ó. Tá linda essa daqui. Faz tempo que eu cultivo ela. Mais de três anos já no vaso. E ela tá indo muito bem, né. Também essa daqui, pessoal. Ela é muito fácil de cultivo. Só que eu não acho fácil pra fazer muda pela estaquia dela, né. Mas depois que ela se adapta. Ela fica bem, né. Ela vai bem. Aqui é a coroa de Cristo. O vasinho tá quebrado. O vasinho tá quebrado. E eu tenho que mudar. Tá cheio de... De ruelha roxa aberta ali. Que eu vou mostrar pra vocês. E aqui o hibisco sininho, ó. Tá assim. Minha rosa melha do vaso. Tá assim, ó. Bem grande. Essa daqui, pessoal. Ela tá sem flor, né. Mas essa daqui, ó. Tá junto com a buganville. Ó. A minha buganville tá começando a florir. Ela tá com uma florzinha ali. E tá formando vários cachinhos aqui nas galhas, ó. Formando cachinho aqui pra florir novamente. Minha bela Emília que tá linda, viu. Ó. Como que tá linda a bela Emília. Principalmente aqui, ó. As galhas novas. Tá cheia de florzinha ali embaixo, ó. E eu sou apaixonada nessa planta, pessoal. Eu já tentei fazer muda também. Não achei fácil aqui, não. Fazer muda da bela Emília, não, né. Não sei se é porque tá muito quente. Mas assim que chegar o inverno, eu vou tentar fazer umas mudas pra eu cultivar. Numa caqueira pendente, né. Ó. Então, por aqui tá assim. Essa minha roseira de cacho. Ela tava sem nenhuma folha, mas tá formando aqui, ó. Tá formando não, né. Tá dando umas florzinhas. E ela tá assim, ó. Sem folha nenhuma. Só as galhas. Só tá com essas duas florzinhas aqui. Tá no vaso ali, ó. Aí aqui é o pneu. Tá assim ainda, ó. A vermelha tá formando aqui uma rosa aqui. E vai dar outra aqui, ó. E nessa outra galhinha também. E caiu bastante folha dela, ó. Acho que ela tá se adaptando que eu replantei ela pra cá, né. Aí é normal. Ó, como que tá lindo, pessoal. Aquele lixeiro. Que eu reciclei, ó. E eu plantei aqui essa suculenta aqui, ó. Olha como tá. Aqui, pessoal, ó. Eu fiz a muda dessa rosa deserto. Aqui tem a rosa grande. E essa daqui menor é a rosa pequena. Que são essas duas aqui, ó. Fiz pra mim, aquelas de ali, né. Aqui, ó. Essa aqui é a rosa grande. E essa daqui é a que dá... Até as folhinhas dela são miudinhas, ó. A rosa pequena. Aí eu coloquei as duas no mesmo vaso. Que é pra mim cultivar as duas juntas, ó. Essa daqui tá... É... Pela estaquia, né. Foi das minhas. Quando eu pudei. Essa daqui é pra mim. Então, por aqui tá assim. Ah, pessoal, deixa eu atualizar aqui rapidinho pra vocês. Ó. Aqui é outra muda da caricata. Essa daqui é a verde com creme, ó. Tá vindo floração já, ó. Frolinha aqui. Ó. Essa daqui tá bem bonita. Porque a outra, né, morreu. Aí eu fiz essa muda e ela tá bem bonita, ó. Só tá precisando... De um vaso maior. Ó o tamanho do vaso que tá ali, ó. Tá saindo galinha aqui embaixo, ó. Na base. Aqui eu tenho esse beijinho lilás com branco, ó. Que tá bem bonito. Daqui tá bem... Destiolado, ó. Mas tá abrindo as florzinhas normal, ó. E os outros não tá abrindo assim, né. Ó, pessoal. Atualizar pra vocês as minhas... As aleias. Como que tá, ó. Acabou a floração. Não sei se essas galinhas vai. A outra tá ali assim, ó. Secou bastante folha. Deixa eu tentar mostrar aqui a floração dela pra vocês, tá. Que aqui tá um entranhado tão grande, ó. Tá com essas florzinhas aqui abertas. Nem sei se é dobrado ou se é simples, né. Porque eu tava achando que eu comprei... As duas da mesma variedade. Então tá assim, ó. Vou ficar atualizando pra vocês, né. Porque... Não tenho sorte com a azaleia aqui, ó. É aquele beijinho que eu replantei. Ele tá bem bonito, ó. Só não tá florindo muito. E aqui, ó. Minha glau nema linda. Depois que eu replantei ela pra cá, ela encheu... O vazinho. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, né. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos assim que for postado. Fiquem todos na paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.